É, meus amigos, eu achei que hoje eu já ia carregar pra não ir viajar, hein? 112 tá aí. Ontem eu ia lá pra montar as rodas. Os caminhões, mas ele deu uma chuva aqui, meu. Vai ter um renaval, piazada, do céu, coisa louca. Ele até sujou, depois o renaval é o 112 de novo no posto. Então, começando mais o vídeo do Bruno Garcia. Problemas no V8. Problemão no V8, cara. Neguinho do Primavera. É nóis na fita. Deu um B.O. ali. Se Deus quiser, vai dar tudo. Tomara, né? Vamos ali mostrar o que foi. Piazada, esse caminhão ficou seis meses parado, vocês acompanharam. Não foi por maldade minha, é que eu tava montando os outros conjuntos. Daí é o seguinte, a gente funcionou ele aquela hora lá no outro vídeo passado. E nós puxamos a vareta, aquela hora tava tudo certo. Quando nós foi começar a andar, ele começou a falhar. Daí a gente veio aqui, trocou os filtros. Queremos só de trocar o filtro do raccord. Nós já pedimos o filtro do raccord, vamos trocar também. Os meninos já até desmontou aqui, ó. Esse é o filtro do raccord, faz um pouco da filtragem do óleo diesel. Tô certo? É isso mesmo, é isso aí. Daí a gente já pediu um novo pra nós montar. Ah, esse aqui já tá o novo agora, né? Ele já montou o novo. Já montou o raccord novo, o filtro do raccord. Esse é o novo. Por quê? Às vezes acontece dele falhar e é alguma sujeira, né, pai? A rodativa, a rodativa já vem bom. E daí é o seguinte, a gente encontrou um pouco de água no óleo. Pareceu um pouquinho de água no óleo. Não sei se a câmera aqui, ó. Tá vendo que tá meio úmido? Com água. Com gota, né? E ali também, ó. Tá vendo aqui, ó, a cabeça do parafuso, ó. Bolinha de água, tá vendo? Ó, chegou pingau. O que que aconteceu? O V8, como ele é um motor grande, aqui em cima dele fica tipo um coxo. Ele meio que faz um balde aqui. Daí ele vai acumulando sujeira e água. E daí, como ele ficou muito tempo parado, ele pode ter acumulado uma sujeira que tampou a vazão dele, os respiros de água. Igual aqui, ó. E os bíblos que saem o que é? Ele enferruja por quê? Ele para a água, tá vendo? A gente, ó, enferrujou aqui, enferrujou aqui, ó. Todos eles estão enferrujados. Por quê? Por causa da água, né? De ficar parado. Então, o que que eu vou ter que fazer da próxima vez? Quando ele for ficar muito tempo parado, nós vamos ter que começar a cobrir esse motor. Porque ele entra água aqui, ó. Conforme chove, o capô, ele tem essa fresa aqui, né? E aqui do filtro. E aqui do filtro. Passa a água, que é onde ele escorre aqui, né? E daí ele acumulou água. Cai no cabeçote aí, ó. Cai no cabeçote e ele não tem por onde escorrer. Com muito tempo parado, ele vai entrando. É, ele vai entrando pelo pico. Coisa que nós não sabíamos, eu também não sabia. Como ele sempre trabalhou, sempre viajou, agora que ele ficou parado mais tempo, que a gente viu isso daí. Daí, o que que a gente fez? O óleo dele já estava na hora de trocar também, né? Porque eu troquei faz um ano. Já comprei o óleo novo aqui, ó. Óleo 15,40. Já vamos trocar o óleo dele. Pode ver que o kart aqui não já está esgotando. Tem uma bandeja com óleo aqui, ó. Aí. Mas já vai trocar o óleo dele, pra ver se vai solucionar esse problema. Aqui é a rotativa, pai que fala? É aqui, né? Aqui também a gente já desmontou pra limpar, ó. E é onde meio que passou o óleo aqui. Então estava um pouquinho oxidado também, devido a essa água aí. Vai dar bom. Agora a gente vai botar o óleo novo, colocar o racor novo. E vamos testar pra ver se vai aparecer mais alguma coisa, gente. Está deixando ele escorrer bem ali. Porque esse motor está com 20 mil quilômetros. Esse motor está novo. Então não pode ser problema de camisa, não pode ser problema de nada. Ele não tem que ser problema de nada, né? Porque com o peso que ele anda, que anda com 20 mil quilos, 25, com 15, né? Vocês sabem que eu não sou de colocar cargão no caminhão. Então não tem a explicação certa da gente passar do que aconteceu. A nossa suposição é essa, que ele está empossando água ali e jogando pra dentro. Eu, sinceramente, estou apreensivo. Porque se precisar abrir, o caminhão que nem me mandou, né? Mas é aquela coisa, caminhão velho trabalhando pode dar problema. Mas ele parado, ele também pode dar problema, pessoal. Mas vai dar bom. Vamos montar ele certinho. Aí assim que a gente funcionar, eu mostro pra vocês. E ele estava com uma falha em alta. Ele, no giro baixo, ele estava indo bem. Mas aí ele estava falhando em alta. Daí é o filtro do combustível. Lembra que há um tempão atrás eu fiz um vídeo tendo que trocar os filtros. Depois de ponta grossa, a gente trocou os filtros e o caminhão firmou. Então eu acredito que é só trocar os filtros ali do racor. O filtro do óleo diesel da parte de cima. E daí já vai ficar zero, entendeu? Agora é só nós completar com o óleo aí. E vamos sair pra testar. Tomara que não seja nada grave, querido. Tomara que seja resolvido. A partir de agora eu vou viajar sempre nele de novo. Vou dar um grau, vou trocar as faixas. Dar um talentão nele de novo pra ficar zero. Dá pra ver que ele está meio desbotadão. E aí falta só um polimento, né? Pra deixar ele filé. Vamos lavar as rodas, deixar ele chininho, passar um pretinho. E daí já vai estar com o óleo novo, filtro tudo novo, né? Às vezes o óleo diesel que está nele ficou velho. Tem essa também. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, pesado. Eu estou apreensível porque assim, água no óleo é problema, né? Mas como o caminhão estava parado, não é um caminhão que esquenta, que força demais. Então assim, já liguei pro Eduardo lá de Pouso Redondo. Ele está dando um auxílio pra nós aí de home office, né? Olha aqui, ó. Pro lado de cá vocês conseguem ver também, ó. Fiquei bem enferrujadinho assim, ó. Tá vendo? Mas vamos montar pra ver. Por que que ele está sujo assim? Lembra aquela viagem que eu fui carregar o tomate? Na roça? Foi lá que ele encheu essa poeira. Depois vamos dar um talento, lavar ele certinho. Pra ele ficar chininho, tá? Então, passando um pouquinho de água pro óleo, se Deus quiser, não vai ser nada de grave. Vai ficar zero bala. Vai dar bom. Aí, ó. Ó o Monge. Já limpou ela, Monge? Tiramos ali. Estava tudo enferrujado, né Monge? Agora ficou zero. Vamos montar pra ver agora, né? Peguei, ó. Aí, ó. Show de bola, rapaziada. Já limpou certinho. E vai mudar. Aí assim que montar, eu mostro pra vocês funcionando aí. Tomara que a gente consiga corrigir as falhas aí. Corrigir os problemas aí. Mas vai dar bom, pesado. Se Deus quiser, vai dar bom. Já estamos até esgotando aqui os burjões. Um pouquinho de água, ele sai, tá vendo? Isso aqui é normal, ó. É normal, né, pai? Isso aqui. É. Toda a escânia, né? A caloria do combustor. Qualquer escânia. O voo, então é mais que o caminhão assim mais, né? Aham. Tem que tomar cuidado, senão o que acontece? Junta muita borra, o combustor não tá bom. Junta água. Vai no sistema de válvula. E copa tudo, né? Vai na púrica, rebenda com tudo. Bolsa da suspensão a ar, vai tudo. Podrece tudo. É normal ele juntar. Ele soa, né? Ele vai soando. É. Tem mais um. Olha esse que é água, ó. Olha esse que é água, ó. Primeiro aqui não tá dando, acho que é a chave. Ah, né? Aí, rapaziada. É normal ele mijar assim, ó. Ah, lá. Olha o que é mijar, né? É. Ai. Passa o joelho aqui, Pézão. Tem só mais um. E tem esse aqui também. Esse aqui eu já drenei ele. É, esse aí é mais fácil. É, ó. Pega a dica. Era bom fazer lá no 112 também, né? Abre lá pra nós, Péz. Lá do 112. O 112 ele fica tudo por baixo. Ele não tem esse de cima. Não, eu sempre gostei de apanhar uma correntinha. Penduradinha. Puxando a corrente porque ele fica longe. O Pedro falou... Ah, lugar suja. Mas cada armada, o C, o C, o C, né? Ei. Eu tinha correntinha, mas arrava um arame. Enfiei um arame dentro da corrente. Que eu vá longe pra não sujar. Ah, entendi. Aí, rapaziada, ó. Tô esgotando ele aí, ó. Vai sair tudo. Depois nós faz o ar... É, vamos lá mostrar pra vocês. O 112 é a mesma coisa. O 112 o que ele muda é que ele não tem aquele bujão da lateral. Ele é tudo por baixo. Vocês podem ver que até a capa da bateria do 112 é diferente. O 113 e o 43, como eles são mais novos, ele tem a capa que cobre até embaixo. O 112 não. É. Então, quando você quiser diferenciar um 112 de um 113, além de você ver a placa ali, olha aqui, ó. Tá vendo, ó. O 43, ele tem uma capa aqui. Vocês viram ali, ó. O 112 já não. Ele já é tudo aberto aqui, ó. Entendeu? Ele não tem a capa. Aí, aqui embaixo, ele tem os registrinhos, ó. Esse aqui vai tá mais duro, né? Pintou ele. Ó. Olha lá. Mesma coisa. Mas tem bem pouquinho, ó. Deixa eu abrir o outro agora pra vocês verem, ó. Nossa, esse aqui tá duro, hein? Duro? Tá. Nossa, esse aqui tá bem duro. Tem aquela chavinha que ele ligou as baterias. Ele drena tudo a água do sistema. Pega a dica. Os meninos saíram pro almoço. Aí nós vamos almoçar, depois vai colocar o óleo. Deixa eu acabar de drena o do 43. Aí, ó. Dá certinho. O pai trouxe as marretinhas de bater pneu. Dá pra dar uns tapinhas com ele e vai sortando. Ali, ó. Ele já drenou, ó. É coisinha pouca. Tem que fazer. O certo é fazer a cada 15 dias. Mas daí eu vou esquecendo e vou fazendo depois. Aí, ó. Já parou de pingar, ó. Tá vendo? Já secou o bujão. Vai ficar o filé. Aí, rapaziada. Funcionamos ele. Colocamos óleo novo. O Zói tá vendo pra nós ali. Vamos deixar ele dar uma esquentada. Vamos lá. Deixa ele dar uma esquentada, né? Deixa ele dar uma esquentada. Deixa ele dar uma esquentada. A princípio tá certo. É só porque ele ficou parado. Vamos ver. Ó, a pressão de óleo tá certa. Certinho. A pressão de óleo tá certinha. Olha ali que você vê. Ela tá certa lá. Ela tá mais que o 4 ali, ó. Tá normal. É, ela tá normal. Já colocamos o óleo. Vamos ver. O que vai dar. O filtro do Hacor. É esse aqui, né, Zói? O filtro. Pega aí pra nós mostrar aqui. É o Hacor. Devagar. Olha como é que tava o filtro, Pedro. Olha ali. Por exemplo, parado, né, Zói? Tá mais do que na hora. É, né? A pressão do óleo tá em 4,5. Tá certo? Tá acelerado. Tá acelerado pra 6,5,5. O óleo diesel ficou velho. Já colocamos o filtro novo. Agora é o que? Vamos sair com ele. Dá uma nada pra ele dar uma esquentada. Aí depois, quando eu for abastecer, eu bota o óleo diesel no outro mesmo. Vamos ver. Vai dar bom. Tomara que dê certo. Mas aqui tá filé, ó. Marcando certinho, ó. Aqui é a temperatura. Vamos ver, ó. Eu acho que vai dar boa aí, pesado. Pois é. Já vamos completar o óleo do 112. Um pouco do óleo que sobrou. Eu comprei 40 litros. No 43 foi 29 litros. Sobrou 10 litros. Aqui nós vamos botar uns 2 litros que tava faltando só pra completar. Pra deixar filé. Completando ele já fica bom também. Aí nós vamos ali na outra cidade pra montar as rodas. Topa a chave? Vamos ganhar uns 2 litros. A chave. Mas se precisar amanhã, nós põe a maia ou mais tarde, nada. Agora é. A chave, né? Isso aqui tá engraçadinho. Tá, esse tá. Eu fiz essa viagem agora. Troquei o filtro desse aqui também, ó. Esse aqui tá. É. É, eu dei tudo o filtro novo. Nessa viagem agora. Isso aqui tá bom. Isso, o caminho vai estar ali, ó. No jombelo. É. Da chave. Vai quantos litros aí agora? Sem mexer. 2 litros aí tá bom. Vai 2 mil pra uns 2 só. Não fica papo. É, se botar muito, olha, ele fica ruim. É. Então fechou. Vamos lá no Biasu lá trocar as rodas. Tá. Aí lá nós já olha. Vou dar uma acelerada nele pra ele dar uma... É, só que ele tá abarro a marcha, só abarra o tempo. Judiar dele. Tá de, vamos, vamos judiar dele um pouco pra ver se ele vai dar um problema. Pesada, caminhão velho é isso aí, mano. Eu brinco com vocês. De caminhão velho, não vai desmerecendo meus caminhões. É que caminhão mais antigo dá manutenção. O Robocop. O Robocop só vai, só viaja. Os outros caminhões só viajam. Esses caminhões aqui tem que ter um cuidado a mais, né? Eu não pago parcela, mas tem manutenção pra fazer. Deixei ele funcionando aqui pra ele dar uma esquentada. Vamos ver se ele vai aparecer o defeito de novo. Tomara que não. Tá funcionando, não tem nada batendo. Normal. Esse barulho é o barulho dele mesmo. Tá redondo. O pruné vai lavar as rodas dele. Então é isso aí. Manutenções feitas. Se aparecer alguma coisa no próximo vídeo eu conto pra vocês, fechou? Vamos sair testar o bicho. Se aparecer alguma coisa eu volto aqui no zoninho. Lá, ó, já carregou o ar, ó. Não tá esquentando porque tá parado, é normal. Tá funcionando. Tirar o tênis. O ar-condicionado tá gelando. Ah! Tadinho do meu oi, pesada. Eu tava conversando com um dos amigos nossos aqui, parece que ele tem um barracão. Começar a guardar melhor esses caminhões. Ó. Nossa, eu deixei até o preciso ligado esses dias tudo. Nem tinha visto. Vai dar boa, pesada. Fechou? Então é isso aí. Manutenções em dia. Vamos ver se vai aparecer de novo esse defeito. Se aparecer, aí vamos ter que tomar as providências cabíveis. Eu tô indo nessa. Um beijo, um abraço. Até o próximo. Fui! So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah.